Além de selecionar uma genética de alto valor, o cuidado com o manejo com a parte clínica é algo importante no Aras. E Marcos Lima, do Aras Integral Bix, faz isso muito bem. Nós estamos entre os principais responsáveis pelo direcionamento nosso de manejo clínico, veterinário. E eu convoquei o doutor Valério, pedi para que ele pudesse também nos ajudar no dia a dia do Aras, não somente nos problemas, não somente em situações curativas, mas em situações preventivas também. Sem dúvida, como eu falei, é gratificante você trabalhar no Aras com a qualidade da Integral Bix. Então é uma luta diária que a gente vem fazendo e vem dando certo. O doutor Caco é uma pessoa que fez a gente se mexer e dar a importância necessária ao trabalho de casqueamento, de correção, de aprumo, e que a gente acredita o caminho a ser seguido ser esse. Eu nunca acreditei você correr atrás do prejuízo. É muito mais importante você prevenir, você vai, vamos dizer, economicamente ter um retorno melhor, você trabalhar preventivamente, de uma forma adequada, do que você correr atrás do acidente. O Luiz é responsável por toda a parte de campo, manejo de correção, de solo, adubação. O Luiz está aqui pelo menos duas vezes por mês. Com certeza. Então aqui a gente bate forte na tecla, sempre procurando manejar corretamente para obter um equilíbrio entre produtividade e qualidade do nosso pasto, procurando sempre corrigir e adubar corretamente nossas áreas de pastagem, para que assim a gente possa ter desenvolvimento e desempenho satisfatório dos nossos animais. O doutor Joel já está com a gente há cinco anos, está toda semana no Aras, olhando animal por animal. Quando o Marquinhos diz, vou chamar o Caco, vou chamar o Valério, vou chamar outra pessoa, eu aceito. Em um momento algum discordei, porque isso só tem a somar. E o Wilson, que está também com a gente há bastante tempo, pessoa que está à frente aí da equipe, da equipe operacional. Eu sempre mexi com o cavalo, mas quando surgiu o Aras Integral aqui, todo dia é uma coisa nova, né? Então, para mim, é um prazer inemarrável trabalhar num grupo desse. Muito positivo quando a gente tem, pode contar na equipe, com pessoas que dão exemplos de situações bem resolvidas, né? Momento Napoleão Suz.